Martins Divulgações E se é preciso eu mudar O riso é o silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Feche os cabelos sem parar Pintam as unhas de café E vive olhando pro nada Perdão, amor, se eu levei tempo demais Descei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais A lua que eu prometi está ali E o sol, sol amanhã Minha vida aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi O futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Eu rasguei os planos Eu rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Choro toda vez Que eu entro em nosso quarto Toda vez Que eu olho no espelho Toda vez Que eu vejo o seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar Sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta De razão Pra você Caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente Fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo sem o teu Amor Choro toda vez Martins Divurações Escreva-se No canal E deixe seu like Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar E apesar de tudo Que eu vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Ali que você ame E te faça O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor No amor de quem Te ama É animal É tão voraz Essa paixão Essa paixão É vendaval Me tira a paz E faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem me avisar Me surpreende Me surpreende De mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Me devora Depois Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão De dedo De dedo Esquecem lá dentro O coração Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Joga fora então Se não é seu Se quer pergunta Pro seu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar Que foi em vão As noites mal dormidas Que passei Em minhas orações Te abençoei E as vezes que sorri Pra não chorar Vendo tanta indiferença Em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora Joga fora todo amor Que eu te dei Que as vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso Joga o meu sorriso no chão O meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Se tiver que ser Que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Joga fora Joga fora E eu aprendi A desgostar De ti Sentimento Acabou Adeus Aquele amor Já superei E não vou Mais me iludir E agora Vim dizer Que se arrependeu Você me tinha Nas suas mãos E me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu Meu coração Não me cuidou Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi Eu aprendi A desgostar De ti Sentimento Acabou Adeus Aquele amor Já superei E não vou Mais me iludir E agora Vim dizer Que se arrependeu Você me tinha Nas suas mãos E me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu Meu coração E não cuidou Era teu Meu coração E você não cuidou E agora Vim dizer Que se arrependeu Você me tinha Nas suas mãos E me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu Meu coração E não cuidou E quando eu te amei Você só me usou Era teu Meu coração E não cuidou Eu te amei Eu te amei Eu te amei 이 Estamos Eu meân